A primeira parte é fazer os cabelos da Anne. E pra isso, vamos começar fazendo um anão mágico com oito pontos baixos. Desses oito pontos baixos, nós vamos fechar o anão mágico. Agora, vamos fazer dezesseis pontos baixos na próxima carreira. Fiz aqui os dezesseis pontos baixos e agora vamos para a terceira carreira. E na terceira carreira, vamos começar fazendo dois aumentos e dois pontos baixos. Vamos fazer os dois aumentos e os dois pontos baixos umas três vezes. Ao todo, nessa carreira, tem que ter 24 pontos baixos. Fiz aqui os 24 pontos baixos. Tirei o marcador e na próxima carreira, vamos começar fazendo um ponto baixo. Marca esse primeiro ponto que eu fiz da carreira. Daqui, vamos fazer dois aumentos. Agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Dos quatro pontos baixos, vamos fazer dois aumentos mais uma vez. E vamos fazer essa sequência de quatro pontos baixos e dois aumentos mais duas vezes. Vou fazer aqui e já volto com você. Cheguei aqui nesse final da carreira e vamos finalizar ela com três pontos baixos. Quinta carreira, vamos fazer dois pontos baixos. Feito os dois pontos baixos, vou fazer a marcação e vamos fazer dois aumentos. Depois desses dois aumentos feitos, seis pontos baixos. E vamos fazer essa sequência de seis pontos baixos e dois aumentos mais duas vezes. E eu volto aqui no final pra gente finalizar junto. No final da carreira aqui, nós vamos terminar fazendo os quatro pontos baixos normalmente. Vamos para a próxima carreira. Como eu não tenho marcador, eu fiz uns marcadores improvisados com cliques. Só pra poder marcar as carreiras certas. Deste primeiro ponto até o ponto 20 e marcar. Então, vamos pegar aqui o marcador e marcar aqui esse primeiro ponto da carreira. Que vai ser contado com o ponto. E vamos pegar e contar aqui 20 pontos. E no ponto 20, colocar mais outro marcador. Agora, eu vou começar a fazer as mechas do cabelo da Anne. Começando por esse primeiro ponto que foi marcado. Eu vou tirar o marcador. E vou fazer um ponto. Normal. Desse ponto, eu vou fazer uma corrente. Uma corrente com 35 pontos. Dessa corrente de 35 pontos, eu vou pegar três pontos pra fazer um ponto médio. Aqui nesse próximo ponto. E vou seguir fazendo na corrente os pontos médios. Ao todo, a corrente tem que ter 33 pontos médios. No final, vamos introduzir a agulha no mesmo ponto que a gente fez. Fazer um ponto baixo pra começar a corrente com os 35 pontos. Fazer a partir daí um ponto baixíssimo. E assim, a primeira mecha tá feita. Vamos continuar fazendo esse processo até o ponto 20, onde a gente marcou. Fazer as 20 mechas até o ponto 20. E eu volto aqui no final com vocês. Sem segredo. É só vocês fazerem a carreira com os 35 pontos. E no final, introduzir no ponto de base, no mesmo ponto de base que você começou a carreira. Fiz todo o processo até o ponto 20. Agora, vamos para o ponto 21. E no ponto 21, nós vamos fazer uma corrente com 35 pontos. Dessa corrente com 35 pontos, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui nas outras carreiras. Pegar três pontos pra fazer um ponto médio. E nesse próximo ponto aqui, fazer um ponto médio. E vamos seguir fazendo os pontos médios até o final dessa carreira. O que vai ser de diferente no ponto 21, nessa carreira. É que em vez de colocarmos o ponto no mesmo lugar onde a gente começou, nós iremos saltar um ponto e no próximo fazer um ponto baixo. Na verdade, é um ponto baixíssimo. Não um ponto baixo, um ponto baixíssimo, tá? E vamos fazer essa mesma coisa no ponto 22. Próximo ponto, fazer um ponto baixo. Fazer agora a corrente com 35 pontos. saltar um ponto, e no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. No ponto 23, aqui, vai ser mudado algumas coisas. Em vez de fazer uma corrente com 35 pontos, vai ser feita uma corrente com 22 pontos. Carreira com 22 pontos feitas. Agora, vamos fazer os pontos médios. Vamos pegar três pontos dessa carreira. E no próximo, enrolar a agulha aqui, alenhar a agulha uma vez. E colocar aqui dentro do vizinho esse ponto. E fazer um ponto médio. E vamos fazer esses pontos médios até aqui o final. No final, eu venho, pra gente poder fazer até aqui esse final. Vamos saltar um ponto, e nesse próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo. Assim, foi feita a primeira mechinha, somente com 22 pontos. Segui fazendo essa mecha de 22 pontos, mais umas três vezes ao todo. Então, vou fazer aqui, e já volto com vocês. Feito as quatro mechas de 22 pontos que a gente fez. Agora, vamos finalizar fazendo os pontos 25 até o 27, com as carreiras de 35 pontos. As que fizemos aqui atrás, no final. Então, eu vou fazer aqui, e já volto pra que a gente possa ir pra próximo passo. Terminei aqui as duas mechinhas que faltavam. E agora, nós vamos contar todas as mechas que tem. Ao todo, você vai ter que contar e ter 27 mechinhas. Se não tiver essas 27 mechinhas, você vai fazer algo errado. E tem que fazer outra vez. Então, as 27 mechinhas estão feitas. E vamos para o próximo passo, que é colocar essas mechinhas na cabeça da anna. E pra fazermos a colocação do cabelo no lugar certo, vamos precisar dos alfinetes. Então, vamos centralizar o meio, onde começamos, e onde finalizamos aqui, na cabeça. Então, tá assim por colocar no meio. E vamos colocar aqui o alfinete pra marcar. O meio. Então, vamos começar com essa mechinha. Cada mechinha, nós vamos colocar o alfinete. Assim. Vamos organizando as mechinhas. Pra que cada uma fique bonitinha. Tá vendo? Elas vão ficando assim, arrumadas. E vamos fazer isso. Colocar mecha com mecha. Até aqui o final. Eu vou fazer esse processo aqui, mais rápido. Pra que vocês entendam. Você vai fazer esse procedimento a todas as mechas, até vir aqui pra última mechinha aqui, ó. Depois de pregar todos os alfinetes, nós vamos usar agora a cola e colar cada mechinha. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui. E nós vamos pregar dessa forma aqui, até o final da carreira. Voltei e já fiz toda a colagem das mechas. Vocês estão vendo aqui os alfinetes, mas é porque eu deixei mais um pouquinho eles pra que a cola secasse melhor. Então, quando a cola estiver secando melhor aqui, vamos fazer a parte das sobrancelhas. Vou cortar um pouco de fio. Vamos separar só um pouquinho pra poder fazer as sobrancelhas. Agora vamos tirar todos os alfinetes. Feito as sobrancelhas e vamos para a próxima etapa. Feito o corpo e a cabeça da Anne. Bom, vocês estão vendo esses alfinetes aqui, mas eu vou explicar. É porque soltou e eu tive que colar. Eu tô deixando mais um tempinho aqui pra cola fazer efeito. Vamos reservar a cabeça e o corpinho pra poder fazer a coroa de flores que ela usa. Pra fazer a coroa de flores, vai ser preciso usar a linha na cor marrom, a mesma que a gente usou pra fazer o vestido. E fazer uma carreira com 70 pontos. Depois de feita a carreira com 70 pontos, vamos juntar as duas pontas com um ponto baixíssimo. Cortar o fio que vem do novelo e fazer um nó. Para a outra parte da coroa, que é fazer a parte das folhas. Só precisamos pegar a linha na cor verde e começar a fazer uma corrente com 13 pontos. Esses 13 pontos baixos, vamos pegar esse primeiro ponto e fazer um ponto baixíssimo. Próximo ponto, a gente vai fazer um ponto médio. Esse outro ponto, fazer um ponto médio também. Esse outro ponto, um ponto baixíssimo também. Finalizando e fazendo uma folhinha. E vamos seguir fazendo os 13 pontos, essa mesma sequência, mais sete vezes. Então, eu vou fazer aqui as sete vezes e volto com vocês. No final. E a sequência sete vezes, e agora vamos finalizar fazendo uma corrente com três pontos. E daqui, juntar os dois lados e fazer um ponto baixíssimo. Próxima etapa é fazer as flores da coroa. Então, vamos pegar e fazer o anel mágico. E dentro desse anel mágico, fazer uma corrente com três pontos. Depois, fazer um ponto baixíssimo no anel mágico. Mais uma vez. Uma corrente com três pontos. E dessa corrente de três pontos, um ponto baixíssimo. Vai ser feita essa sequência mais três vezes. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Agora, é só finalizar fechando com o anel mágico. Pronto. Tá feita a primeira florzinha pra colocar na coroa. Vamos fazer mais quatro florzinhas iguais a essa, mais umas quatro vezes. E com cores de linhas diferentes. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a coroa. E vamos agora colar as florzinhas aqui na coroa. E depois, eu vou fazer aqui. E a coroa. E depois, eu vou fazer aqui e já volto com todas as florzinhas aqui na coroa. E aí, vamos lá. E aí, vamos agora. E aí, vamos agora. E aí, vamos agora. Prontinho, foi assim que ficou a nossa coroa de flores. E agora, vamos esperar secar. Posto a cabeça, vamos fazer a trancinha. Posto a cabeça maravilhosa, o vídeo vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que ficou aqui até o final e assistiu todos os 4 passos para fazer a Uniconei. Então, eu quero pedir para vocês mais uma vez que já deixem o seu like se você gostou, se inscrevam aqui no canal. Para você ficar por dentro das outras receitas que eu vou trazer aqui no canal, tá certo? Um cheiro e a gente se vê lá no próximo vídeo.